Estamos aqui no Morro Azul, com essa vista aqui horrível. A cidade é essa aí atrás, Bibi? Timbó. Ah, que legal. Quantas hortências? Eu não sei, aqui deve ser um clima mais favorável para ela. Deve ser. Ou o solo também. Eu vou no Balanço da Morte. Vai lá no Balanço Infinito. Olha só o Balanço da Morte. Eu vou no Balanço da Morte. Eu vou no Balanço da Morte. Simbó. Olha só o Balanço da Morte. Eu vou no Balanço da Morte. Calma. Calma. Vai dar certo. Vai dar certo? Calma aí, quem consegue? Não vai não. Pode ir. Pode subir, vai. Vem, Gu. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Segura. Calma aí, Gu. Calma aí. Oh meu Deus, coisa enrolada. Vem, Gu. Estou segurando. Estou com medo, pode se empurrar. Então eu vou sozinha e depois você vai. Sai daí. Ai mãe, pelo amor de Deus. Que legal. Maravilhoso. Mãe, mãe, mãe. Muito bom. Eu quero pegar o chinelo. Não pega, deixa o chinelo aí. É muito bom. Tô na fila, hein? Eu quero pegar a Gu no colo. Quer que eu pare? Quero. Vem, Gu. Vem, Gu. Vai dar certo. Não vai não, melhor não. Isso, segura. Segura, porque senão minha roupa escorrece. Calma, espera. Segura aqui. Mamã, você vai me empurrar? Não. Não, calma, mamãe. Aqui. Ai, não empurra ela. Força. Uhuuu. Você vai empurrar o portão? Credo. Ai, isso me dá dinheiro. A Gu gostou. Que pena, porque daqui a pouco sou eu. Acho que até tá pra voar com drone mesmo. Acho que é uma boa, né? Dá uma voada com drone. O que vocês acham? O que? Não vou voar. Eu quero uma ilícita. Você vai pegar a arma? Vou. Tá. Então é isso. Então é isso. Tudo bem. Tira, até tudo bem. Toma Maker Tira, tira, tira de, ん 문os lá. É uma polícia, esfriou, mer tiduramente. Tem Whats. Enquad cric multiplied em pó. Aqui é uma polícia né E o bobina. Tira a pana seatbelt e Não sua провenda. levemente eitando os locais. 2 bilhões da ronna de oitão só Ф co 예. Enfimente os'vesos chat. Segura aí, tem uma... Tchau. Tchau. Então vamos lá. Ah, não dá pra ter a minha mãe. É, não dá pra ter ideia, né? Eu queria que o Bobo... Da agonia. Ah, o Bobo tem isso. Vou jogar ali embaixo. Não, não. Não, é só o GoPro. Ah, é verdade. O Bobo não recupera o GoPro. Não, então eu vou pegar o GoPro, daí... Não, não. Eu vou pegar o GoPro pra vocês. É a garantia de vida. É. Vamos ter que parar. Passa aqui a GoPro. Corre. Corre. Não, corre. Não tá filmando nada. Tá filmando os... Tá filmando, tá filmando. É claro, tá aí. Entra lá. Ah, peguei. Ah, peguei. Ah, peguei. Ah, peguei. Ah, peguei. Tem muita hortência aqui. Agora... Não sei se é... Esse é o motivo de chamar Morro Azul, né? Outro. É, tem muita hortência ali. O 92, homem magnifique. Ô, ão já é muito ruim ... É Pá, gente. É muito rhin, ó, é mais online. É, olha lá onde a ruga ! Esqu mergedou muito , A prenda-nos, ele já é assim, Ele sempre pois entrou muito. Isso diz ainda não forrado. Veja ai nós temos olhando! TÁ, OBAMBIA vai se powered! aqui será que é para saltar de paraglider eu acho que sim em cadê o paraglider a gente salta sem não tem problema o parapente o paradinha de voar não 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 é aquele aquele jaleco não aquele coisa é o paraquedas mesmo e aí será que a gente voa de drone então tá bom eu vou filmar aqui a decolagem do drone eu preciso de seu auxílio chega aqui para manter a segurar aqui o drone eu acho que assim não ficou bom acho que tem que ser para frente né o sistema decolagem para frente eu vou abaixar e aí e aí e agora eu acho que vai ficar legal E aí 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 e como é que o vento tá forte tá vendo a Tá loucura dele? Tô. Vou voltar. Por quê? Porque tô com medo. Quanto de bateria tem? Ó. Ó. Ele tá descontrolado. É vento. Ó. Vou vir pra frente aqui. Ele tá totalmente descontrolado. É melhor nem deixar viver de vida. Baixa, Brânico. Ele não tá conseguindo controlar. Ó. Vou botar a gente aqui. Aqui é bonita a vista do... Daqui do... O negócio daqui. Você pode descer sozinho. Ou não? É. Ele tá com bateria? Oi? O vento. 42 é o vento. Então, se tá com 42 ele luta. Ai... É. 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 E assim ficou pronto. Não, é porque agora, isso aqui ó, só um pouquinho, GoPro parar de gravar, isso aqui ó, quer ver? Pra fixar bem, ele tem, ó, você que afrouxou mais aí, isso chegou, chegou, que chegou, deixa eu tirar, GoPro parar de gravar. É, assim fica um pouquinho frouxo, mas não tanto, então... Não, tá perto? Não, já tão quase no topo já. Tá bom. Chegamos a 100 metros por aí. Menos até. Não, pra subir é foda. GoPro começaram a gravar. Não, subir a pé, olha a gordinha, não consegue. Subir a pé é sofrido. É, na capaleira ainda por cima. É. Na capaleira. Ah, aquela ali, vai infartar. Se ela tomou vacina, vai infartar. Ó, ó, um porquitinho, um porquitono. Ó, ó, um porquitinho, um porquitinho, um porquitinho.